Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos convidar você, no final deste dia, a estar conosco, para agradecer o nosso Deus por tantas coisas, por tantas graças que nós recebemos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor esteve conosco. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós. Obrigada porque o Senhor nos protegeu. Quanta graça, quanta bênção neste dia, através das Tuas mãos, Senhor. E nós, como filhos, queremos Te louvar, queremos Te agradecer. Pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso dia, pelas situações de livramento, até mesmo pelas situações difíceis que nós passamos hoje. Porque temos a certeza de que o Senhor esteve conosco em cada momento, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos aqui juntos, porque nós temos a oportunidade de viver mais este dia. e tivemos essa oportunidade, Senhor, de estar contigo. E este dia, para nós, Senhor, foi bênção. Pela Tua gratuidade e pelo Teu amor, estamos aqui por mais este dia. E queremos também olhar para o nosso coração, olhar para as nossas atitudes, para as coisas erradas que fizemos hoje. Aquilo que muitas vezes foge ao nosso controle. Aquilo que muitas vezes é mais forte que nós. Falta-nos muitas vezes, Senhor, força para lutar contra o pecado. E aí falamos mal do nosso irmão. Tramamos contra ele. Agimos com impaciência, com grosseria. E com certeza o Teu coração fica triste com tudo isso, Senhor. Porque nós somos a Tua imagem e semelhança. E o Senhor quer sempre o melhor para os Seus filhos. Por isso nos perdoa, Pai. De todo o nosso coração, perdão. Perdão Por tudo aquilo de errado que nós fizemos hoje. Perdão porque nos afastamos do Teu olhar. Perdão porque nos afastamos do Teu coração, Senhor. Mas nesse momento nós nos aproximamos de Ti. E pedimos toda a Tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Dá-nos a Tua misericórdia. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Nesta noite. Dá-nos a graça, Senhor. De sentir a Tua presença. Na nossa casa. Cuidando de nós. Nos protegendo por mais esta noite, Senhor. Queremos que o Senhor esteja aqui, Senhor. Queremos que o Senhor receba nesta noite. Todo o nosso pedido de oração. Todas as pessoas que nos pedem oração, Senhor. Queremos entregar os nossos familiares. Os nossos amigos. E também aqueles que nós não amamos tanto, Senhor. Aqueles que nos incomodam. Aqueles que muitas vezes nós desprezamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a amá-los mais, Senhor. Nos ensina a amá-los mais, Senhor. Coloquemos nas Tuas mãos todos os doentes, os desempregados. Aqueles que passarão por cirurgias. Aqueles que passam por crises matrimoniais, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. E nas mãos da nossa mãe querida. Para que ela, como nossa intercessora. Também coloque tudo, Senhor. Sob a Tua vontade, Senhor. Que tudo aconteça. Que tudo seja concedido conforme a Tua vontade, Senhor. Que o nosso anjo da guarda nos proteja. Nos guarde em mais essa noite. E que nós tenhamos uma noite tranquila e abençoada de sono. E de descanso. Pai nosso, que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos todos uma santa e abençoada noite. Amém. 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 Amém.